O fim de semana foi chuvoso e a segunda-feira também, com oscilações entre períodos de chuva intensa e de pancadas isoladas. O climatologista Adalberto Vieira disse que alguns fatores colaboram para esta instabilidade. Isso acontece porque nós temos uma grande massa de ar que vem da floresta equatorial. E essa massa de ar está com uma característica especial dessa vez. Ela está com uma largura muito grande. Ela pega desde o sul do Piauí até basicamente o Mato Grosso. Essa grande massa de ar se desloca, trazendo umidade para a nossa região. Bom, quando essa massa de ar atinge a nossa região, nós temos ventos litorâneos que entram e elevam essa grande massa de ar que precipita. E nós estamos vendo aí essa chuva. Segundo o especialista, este cenário com maior possibilidade de chuvas deve continuar. A expectativa é que nós tenhamos nos próximos dias, quase todos os dias, com precipitações significativas acima dos 18, 19 milímetros ao dia. Isso é extremamente interessante. E é justamente falando sobre isso que a gente chama a atenção. Durante esses períodos, a gente pode ter o que nós chamamos de intensidade elevada. Chuvas com intensidade elevada causam estragos e é o problema que nós temos que ficar de olho. Já de antemão, prevê a possibilidade e, se possível, antevê no sentido de precaver para que esses acidentes não sejam tão danosos. Vale o alerta para trechos que apresentam riscos devido à incidência maior do volume de chuvas. Então, essas questões de áreas de encosta, deslizamento, a terra agora já está com umidade elevada. Significa que com mais água na terra ela pode se deslocar, causando problema nas encostas. Obrigado. Obrigado.